Domingos, como é que estão as vendas aqui na Protege? Olha, estão indo muito bem. Estão indo bem? E os sábados? Também estão indo bem os sábados, então tá legal. Olha, o pessoal da Protege nesta semana preparou uns preços bem bacanas pra gente e nós de cara já vamos conferir. Vem cá, chega pertinho aqui deste Pentium 100, ele é completinho, tem 8 MB de memória, HD de 1 GB, monitor colorido .28, por quanto vocês vão fazer? Por R$ 1.300 a vista e temos planos de financiamento que vão até 1 a mais 15 parcelas. Na compra do micro você já leva de brinde o mouse, o mouse e pede a capa. Agora dá uma olhada na exclusividade do mouse e pede que eles têm aqui pra você. Nas compras acima de R$ 100, pode pedir o senhor que eles também vão entregar, tá? Certo, Domingos? Certo, claro. Legal. Aqui impressora Canon, a BJC 210, qual o preço? R$ 345, é isso? R$ 245. R$ 345. Se você quiser a Canon R$ 4.100, também BJC, tá saindo por? R$ 470. Tem 3 anos de garantia em manual em português, hein? Vão andando que tem mais, Kit Multimídia, pra você que tá procurando. Tem o da Mark Vision 4 Velocidades com manual em português, que tá custando R$ 249. R$ 249. Ok, 8 Velocidades com título em português, manual em português também, quanto? R$ 385. R$ 385. Eles, bom, vão ficar à sua disposição durante a semana, promoção até sábado, dia 21, de segunda a sábado, das 9h às 7h, domingo, das 10h às 5h, e fica na Avenida Jabaquara, 1327, na Saúde. E o telefone? É 5589-8344. Eu só queria dizer também que, além do microcomputador, todos os demais produtos podem ser financiados também. Ok, então aproveite, protege, daqui a pouco a gente volta com mais.